Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Tocantins, município de Araguaína, a segunda maior cidade do Tocantins. Área total 779 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, uma fazenda que está com área juquirada com rebrotas altas. Excelente aproveitamento para agricultura, reserva legal 35% mais APPs, altitude 280 metros. Uma topografia muito plana, teor de argila de 20 a 35%. Tipo de solo, terra vermelha, terra amarela e terra preta. Índice pluviométrico de 1700 milímetros a 1800 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes e lago. Logística, apenas 2KM do asfalto. Espetacular, excelente localização. Documentação, aguardando título definitivo do INCRA. Da mesma família, a propriedade há 40 anos. Preço por hectare, R$ 9.917. Preço total, R$ 7.725.620. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem bons negócios para te apresentar. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.